Irmãos, vamos nessa corrente de oração a pedir ao glorioso São Benedito nesta oração. Glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda confiança, venho implorar a vossa valiosa proteção, vós a quem Deus enriqueceu com dons celestes, consegue-me as graças que atentemente desejo. Para a maior glória de Deus, confortai o meu coração nos desalentos. Glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda confiança, venho implorar a vossa valiosa proteção, vós a quem Deus enriqueceu com dons celestes, consegue-me as graças que atentemente desejo. Para a maior glória de Deus, confortai o meu coração nos desalentos. Glorioso São Benedito.